Como é que vocês encaram isso, essa expectativa e esse embeusamento também da torcida do Atlético com você e com seu pai? Henrique, o torcedor é muito passional, né? Então, de fato, eu vejo pelas mídias sociais um carinho muito grande. É claro que a gente fica feliz, eu agradeço aqui a todo o carinho que a massa tem tido com a gente. Mas o que a gente quer é que o Atlético, em algum momento, consiga explorar todo o seu potencial. Porque o potencial do Atlético é... A gente está dando esse apoio, de fato, importante, não só para a contratação. A gente teve a pandemia, né? Tristíssimo. Esse monte de morte, algo que ninguém gostaria de estar passando, né? Isso, além desse aspecto sanitário, é claro que fragilizou também a finança do clube. Quando a gente começou um projeto de 2020, ninguém sabia que teria pandemia. Infelizmente, a gente foi pego com esse episódio terrível, né? Então, a gente está tendo que apoiar o clube também em outras demandas financeiras que a gente não imaginava. Mas o projeto tem que parar de pé, não pode ser só a contratação, tem a contratação, tem o salário em dia do atleta, o salário em dia dos trabalhadores do clube, né? Então, a gente tem buscado dar um suporte maior neste ano. Eu acho que talvez ainda o atleta leve um pouco mais de tempo para poder, vamos dizer assim, decolar com pernas próprias, né? Por si só. E não vou fazer um negócio com muita calma, né? Vamos dizer assim, tentar cortar esse cordão umbilical no momento correto, para que o clube possa ser muito competitivo, ser muito forte, sem depender de apoio de um atleticano específico em si, dessa torcida, dessa massa de nove milhões de procedores fanáticos, que querem consumir, querem comprar pay-per-view, querem comprar galo na V, querem comprar produto, querem ir nos jogos e GNV. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de fazer um projeto bacana, transparente, bem estruturado, que dê governança, que é o que pode fazer um trabalho, depois tem uma nova gestão, muda tudo, começa do zero. Então, a gente tem que blindar o clube. Isso passa, inclusive, por uma renovação do estatuto. O clube tem que ter auditoria de primeira linha, um plano do clube esportivo e de negócios feitos por empresas de primeiríssima linha. Isso tem que estar no estatuto, né? Para a gente blindar o clube. A gente quer, de fato, colocar o Atlético num patamar esportivo e empresarial muito diferente do que se vê na média do futebol. Nós já temos alguns exemplos bons. Falei do Grêmio, falei do Atlético Paranaense, o Flamengo. Mas o nosso projeto, se essa gestão não conseguir colocar, claro que eu conseguiria ter muito apoio, no aspecto de gestão, o Galo vai estar um degrau acima de todos esses clubes que eu disse. E aí tem a questão de tempo. O esportivo depende de um monte de coisa. Não dá para, opa, ter visto, vai ter visto no ano seguinte, um ano de tudo. A gente sabe que não é bem assim, né? O importante é estar com a casa muito arrumada, a gestão muito bem feita. A questão de tempo, o clube vai ser cada vez mais protagonista no aspecto campo esportivo. Rear títulos depende de um monte de coisa. Você tem que ser protagonista todo ano. Ter um time competitivo, jovem, atleta moderno, uma puta divisão de base. Isso começa lá atrás, né? Qual que é o modelo da base? Como é que você recruta? Como é que o atleta evolui taticamente, fisicamente, tecnicamente, no aspecto social também. Então tem muita coisa para ser feita, muita coisa já desenhada. Dá para o galo... Não, tem certeza que o galo vai dar saldos importantes nos próximos anos, mas nada do dia para hoje. Tem que ter muito trabalho, muita consistência. É um trabalho de longo prazo. E vamos ter que sempre contar com o apoio do Conselho, e principalmente da torcida do galo. Como o grande atleticano que é, nutre esse sonho aí no peito de um dia, no futuro, breve, talvez, ocupar o cargo, a cadeira mais importante aí do Atlético. Deixa eu só fazer um parênteses, Rafael, porque para o torcedor saber, né? Pelo Estatuto do Atlético, hoje o Rafael não pode ser elegível, né, Rafael? Por ser presidente de uma empresa que patrocina o Atlético. Então, ou teria que mudar uma cláusula do Estatuto para que o Rafael pudesse participar, ou o Rafael teria que sair do cargo que ele exerce na MRV? Só para deixar claro isso para o torcedor, para entender por que ele não é elegível hoje, né? Breno Henrique, é claro que ser lembrado para a presidência do clube, motivo de muito orgulho, eu como atleticano apaixonado que sou, né? O Atlético hoje tem pessoas de muito bom nível. O mais importante é o grupo. não é um trabalho fácil. Quem senta naquela cadeira é um desafio. Hercule, hercule. Uma responsabilidade enorme, uma pressão enorme. Então, acho que o mais bacana é quando tem um grupo de pessoas do bem, ajudando cada um numa área de atuação, tem muita chance de dar certo, né? Eu, de fato, hoje, eu tenho um tempo muito escasso. A minha agenda aqui na companhia, ela me toma muito tempo. Eu viajo bastante, fico muito tempo fora de Belo Horizonte. As empresas são quase 30 mil colaboradores. A gente atua em 162 cidades do Brasil. Não dá para fazer, não dá para ter uma responsabilidade dessa se não for na plenitude. Hoje, eu não tenho a disponibilidade de assumir esse cargo na plenitude. Mas eu estou participando nessa parte de gestão, das consultorias, na parte de negócios. Eu, como meu pai, tenho participado, tenho tentado ajudar. O Renato, o Ricardo. É um grupo de pessoas muito bacanas e qualificadas. Acho que não é uma pessoa, um presidente sozinho, que vai conseguir implantar esse monte de projeto bacana que são gestação dentro do clube. Acho que tendo um grupo de pessoas com a força do conselho, com a força da torcida, nós vamos ser cada vez mais felizes. Tem o sonho ou não tem? A gente já deixou claro que não é agora, por causa da empresa. Mas tem esse sonho na cabeça um dia? O Henrique, ser muito franco, o futebol é muito complexo. É difícil. A gente é todo torcedor e corneteiro. Acho que entende de bola. E é muito difícil. Então, esse trabalho mais de apoio, de gestão, que a gente está fazendo hoje. Estou lá também como vice-presidente do conselho, junto com o doutor Castelar. Está de bom tamanho. O importante é a gente aglutinar cada vez mais pessoas de bem, bem-intencionadas. O projeto é muito bacana e a ambição é grande. A gente acha que o céu é o limite. O Galo tem força. A gente fala que o time mais bem administrado é América Latina, com o melhor estádio, com o melhor OCP, com a melhor gestão. E vamos brigar por todos os títulos. É o que a gente quer. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso mesmo. Atingindo os 33 mil inscritos por aqui, eu vou estar sorteando o novo manto da massa. Nada melhor do que ganhar uma camisa do Atlético, não é mesmo? Portanto, ajude o canal a crescer, se inscreva no canal. E tem mais uma novidade por aqui. A partir de agora, você também pode ser membro do canal. clica no botãozinho Seja Membro para você ver como você pode se transformar em membro do canal e participar do nosso grupo de WhatsApp e também participar de lives comigo por aqui. Uma vez por semana, eu faço lives aqui com membros do canal. Você vai estar interagindo mais ainda aqui com o canal e vai estar ajudando o canal a crescer. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. E aí E aí